Quem pode comprar no Atacada Vitória? Todos vocês podem comprar! Pra você efetuar sua compra no Atacada Vitória, não é preciso ter o CNPJ. Você pode comprar tanto no CPF, como também no CNPJ. Basta apenas você entrar em contato conosco, que nós enviaremos todos os nossos diversos kits pra vocês. Olha só, nós temos aqui, estamos numa parte de estoque, tem diversos kits. Então você entra em contato conosco, escolhe o seu kit, e escolhendo o seu kit, nós fazemos o envio pra vocês. Assim que você escolher, nós vamos pedir alguns dados cadastrais. Porém, são alguns dados básicos, tá? Você pode comprar tanto no CPF, como no CNPJ. Então não temos restrições quanto a isso. Qualquer um que deseja iniciar o seu próprio negócio e obter um sucesso, pode começar com o Atacada Vitória. E aí E aí E aí E aí